Vamos até Paranaíba porque a UEMES de Paranaíba inaugurou novos laboratórios para cursos de Pedagogia e Direito, obras de melhorias de infraestruturas como vestiário também foram entregues lá ao campus. Alex Santos tem os detalhes. E nesta semana foi entregue o prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas, também do Laboratório de Brinquedos voltado para o curso de Pedagogia, 20 aparelhos de ar-condicionados, além também da assinatura de um convênio para a construção de duas salas para o curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba. A solenidade contou com a presença do reitor e professor doutor Laércio Alves, também da vice-reitora, a professora doutora Selir Correia, dos coordenadores dos cursos da unidade, também do prefeito municipal aqui de Paranaíba, Michael Queiroz. As entregas têm como objetivo fortalecer o ensino, também a pesquisa e extensão, e que foi possível também com o apoio do governo do estado, assim também como o da bancada federal. Segundo Laércio Alves, que é o reitor da universidade, o momento é de muita celebração, após diversas conquistas alcançadas, como a formação dos professores e técnicos, além também do aumento dos auxílios. Na oportunidade, o prefeito Michael Queiroz também colocou à disposição da universidade dois ônibus escolares para levar os alunos aos Jogos Inter-UEMs, que acontecerão em outubro de 2022, e solicitou também ao reitor a destinação de um restaurante universitário com o apoio da prefeitura, além também da doação de um terreno que beneficiará os alunos.